Hooray! Era Centro de Vila nível 10 recente, cara, o farm ficou muito ruim uns 4 meses depois disso, ainda tava ruim, só que depois daquela atualização que mudou o time de tropas, do treinamento de tropas no jogo, eu decidi mexer isso aqui e comecei a fazer uns farms muito interessantes, decidi trazer essa série pra vocês, estamos aqui no 7 episódio, então por isso, Saga do Centro de Vila nível 11 Full, vocês vão ver aqui que tem algumas construções que faltam ainda atualizar, mas a gente tá aqui no trabalho e é isso que eu quero mostrar pra vocês. Se vocês perceberam alguma coisa de diferente aqui, cara, já deixa aqui no comentário, eu quero ver a especulação de vocês sobre algo que tá aparecendo agora, mas vamos lá gente, vamos lá que, cara, tem uma coisa que vai me dar orgulho, é isso aqui ó, quem me segue nas redes sociais já sabe, já sabe que eu tô com o Grande Guardião, mais conhecido como Eurico Miranda, no nível 20, cara, sensacional, eu acho que eu nem vi isso aqui, vamos ver as informações dele aqui ó, tá com dano de 110 pontos de vida 1500, tempo de regeneração 49 minutos, nível da habilidade 4, cara, show de bola, cara, muito bacana isso aqui, aumento de HP em 50%, caraca, é muito HP pras tropas que ficam dentro do range dele, velho, e o máximo de aumento de HP é de 275, cara, muito bacana, muito, 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 muito bacana. E, como eu disse, o pessoal que me segue lá no Instagram já sabia disso aqui, já tem mais ou menos aí uns 8 dias que eu terminei aqui o Grande Guardião, meus amigos, vamos lá. Seguindo um padrãozinho aqui, vamos entrar no laboratório, laboratório na semana passada eu terminei o Lava Round, tô com o Lava Round maximizado aqui, e já comecei o balãozinho, cara, balãozinho pra gente já começar a fazer algumas coisinhas aqui com balão e Lava Round, mano. Uma outra coisa que eu queria falar pra vocês é o seguinte, pra quem não tá acompanhando o canal aqui no final de semana, amigão, essa semana foi corrida, hein, corrida pra caramba, tem aí, ó, No Defense, tem Minimax, tem o Pan de uma Vila Ruim, se você ainda não viu esses vídeos, dá uma olhada no canal aí que eu postei de sábado pra domingo todas essas três séries, mais este episódio aqui da nossa saga do CV11. Mas bora lá, vamos lá. No último vídeo é o seguinte, meus amigos, eu estava atualizando aqui Torre do Mago, terminei aqui essa Torre do Mago, estava atualizando esta Torre do Mago aqui, também foi finalizada, faltava colocar essa Torre do Mago aqui, já coloquei, faltam 19 horas, 19 horas pra gente ter as Torres do Mago aqui de Centro de Vila nível 10. Cara, muito show de bola, cara, muito bacana. O que que eu fiz mais aqui? Vamos olhar, tinha terminado as X-Bestas, show de bola também. Coloquei dispersores, dispersores muito bom aqui, ó, nível 5 dispersor aqui, e tem um outro dispersor aqui, também nível 5 indo para o nível 6, um de 13 horas, e mais um dispersor de 19 horas e 25 minutos, cara. Outra coisa que eu fiz, eu tinha dito no vídeo que eu ia focar aqui nos meus heróis, tô focando, cara, tô focando na Rainha, a Rainha estava no 25 no último vídeo, está aqui no 27, já tem o recurso pra colocar ela para o 28, eu só não coloquei ainda, por quê? Porque eu vou precisar da Rainha pra farmar o recurso, ouro aqui, no caso, pra atualizar alguma construção, já que, ó, vai terminar isso aqui, ó. Então, nessas 19 horas que faltam aqui, que vai terminar duas construções, eu preciso farmar uma quantidade de ouro razoável pra colocar tanto a Rainha quanto uma outra construção pra não ficar nenhum construtor parado. Construtor parado é muito complicado, então eu preciso fazer isso aí, né, preciso farmar, por isso que eu não coloquei a Rainha agora. Prefiro que alguém entre aqui e me roube, né, faça aqui um saquezinho do meu elixir negro e tudo mais, do que deixar construtor parado, então por isso que eu não coloquei a Rainha, né, pra atualizar. Terminei as defesas aéreas, né, estamos aqui com as quatro defesas aéreas maximizadas, eu tô sentindo no coração, assim, um pressentimento que vai vir defesa aérea na próxima atualização, não sei por quê, mano. Enfim, tô com um pressentimento meio assim, que pode ser que tenhamos aí defesas aéreas, mas enfim, tá aqui, terminei as quatro defesas aéreas, show de bola também. Então nós já temos aí defesas maximizadas de centro de vila nível 10, cara, temos defesa aérea, temos Tesla também aqui, temos Canhão, Péu no Morteiro e também a gente tá chegando aqui nas Torres de Mago, né, Torres de Mago falta só essa aqui, então são as defesas maximizadas aí, além dos dispersores também que faltam um dia, então a gente já vai ter pra próxima semana maximizada, né. O que que eu fiz aqui, gente? O que que eu coloquei a mais pra fazer nesta semana? Mexi aqui com as X-Bestas, aí você vai falar, nossa, Vim, mas você falou que não sei o quê, que ia atualizar primeiro as outras coisas e depois ia pegar essas defesas mais fortes. Gente, eu tenho sofrido aqui uns ataques, vou até mostrar pra vocês aqui, ó, tenho sofrido uns ataques embaçadinhos, cara, os caras tá vindo aqui e tá arrebentando, esse cara tá levando o meu Elixir Negro, tá levando os meus recursos embora, eu não tô gostando muito disso, dessa situação, então o que que eu decidi fazer? Decidi pegar e já colocar e maximizar aqui essa parada das X-Bestas, não quero maximizar as Torres de Inferno, eu já falei pra vocês que eu não quero maximizar as Torres de Inferno agora, porque vai ser meio complicado aí que ela vai pesar mais, a X-Bestas já não pesa tanto, pesa, claro que pesa, é a segunda melhor defesa de centro de vila nível 10, mas eu prefiro deixar aqui a Torres de Inferno em stand-by e poupar as minhas X-Bestas, então por isso vocês estão vendo duas X-Bestas em trabalho, tá aqui ó, duas X-Bestas trabalhando, deixa eu ver onde tá o outro construtor, tem o Torre do Mago, dois dispersores e duas X-Bestas, é isso que eu estou atualizando aqui. Então, o que que eu vou fazer? Assim que terminar aqui essas duas construções, eu provavelmente já vou ter aqui, espero já ter chegado aqui na quantidade razoável de recurso aqui, que é 8 milhões mais ou menos aqui, pra eu conseguir colocar alguma outra construção pra atualizar, senão vou ter que colocar aqui um canhão, 6 milhões e 400, acho que isso aqui eu consigo fazer. Então vai depender de quanto que eu vou conseguir nessas 19 horas, aí não vou falar mais 19 horas, né, inclusive eu só vou fazer esse vídeo aqui, vou dar um rolê, depois que eu chegar é que eu vou ver aqui o que eu vou fazer no farm, né, então eu tenho que chegar aqui a pelo menos 6 milhões e 400, que é a minha construção mais barata, que é um canhão que eu colocaria para o nível 12, aí sim colocar a rainha, porque a rainha me ajuda demais no farm, cara. E eu vou levar essa rainha até o 40, cara, não vou atualizar o rei, vou com a rainha, batendo a rainha até o 40, porque, cara, o negócio vai ser pesado. Além disso aqui eu fiz, acho que uns 5 murinhos aqui, cara, porque agora eu tenho o Elixir Rosa, né, o Elixir Rosa tá ficando muito mais tranquilo, porque eu não tenho mais construções. pra atualizar, né, tenho só as tropas, é que as tropas demoram, na maioria das vezes, 14 dias, ou seja, o tempo que eu tô farmando nesses 14 dias aí eu consigo encher os depósitos de Elixir pelo menos duas vezes, então fica tranquilo pra você fazer aqui alguns murinhos, eu fiz 5 muros nível 11, esses muros aqui, bolo de cenoura, né, show de bola. E o que mais aqui que eu tenho pra falar pra vocês? Ah, ia falar pra vocês isso aqui, até coloquei no título do vídeo, mano, os farms, mano. Eu decidi, gente, eu tava, no começo da série, eu tava com o intuito de fazer o quê? De farmar com aquelas tropas de guerra, só que aí eu desci muito, 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 desci lá pra prata pra ver como tava o farm, tava uma bosta, e eu fui subindo, e eu fui subindo e acabei encontrando aqui, na ouro e na cristal, eu fico entre a ouro e a cristal, cara, farms muito bacanas, cara, que eu tô usando a estratégia barque, velho, tô usando a estratégia barque, aqui, ó, barque, 300 mil, 200 mil, 200 mil, então fica muito mais fácil, eu farmei isso aqui, ó, nas últimas 4 horas, e não foram 4 horas que eu estou aqui com o celular jogando, foram 4 horas que eu fiz o ataque, aí saí, porque o ataque de centro de vila nível 11, as defesas, defende bastante, e o pessoal não ataca tanto em ligas baixas, então fica tranquilo pra você fazer um ataque e esperar um pouco, deixar ali treinando e voltar, e assim vai. Então, fiz vários ataques aqui, todos eles com mais de 200 mil, como vocês podem ver aqui, né, e vou mostrar pra vocês, principalmente esses dois últimos que eu fiz aqui na última hora, né, vou mostrar isso aqui de 300, pra vocês aqui, e, cara, barque, basicão, olha, vilas abandonadas, sempre vilas abandonadas, cara, limpar aqui primeiro coletores e minas, e depois ver se você vai entrar pra vila aqui, nesse caso aqui, deixa eu até dar uma aceleradinha, né, limpei aqui, ó, coletores, tô limpando as minas lateral aqui, pra fazer com que os meus heróis, eles não os desviem. O interessante aqui é que o cara tava com 1.700 de elixir negro, ou seja, o meu olho, logicamente, foi pra cima do elixir negro, por mais que tivesse aqui mais de 250 mil de ouro e elixir, mas a intenção aqui era entrar com os heróis, aqui, ó, quebrar os muros aqui, entrar com os heróis, pra buscar esse elixir negro aqui, então, foi bem tranquilo, cara, com o grande guardião, velho, o grande guardião, eu pensei que seria meio ruimzinho, mas, cara, ele é muito fortezinho, velho, ele dá um jeito ali, mantém a vida das tropas de um jeito que eu acho muito bacana, cara, muito interessante mesmo, mas aqui eu não usei da melhor maneira possível, né, eu só queria entrar aqui pra pegar o elixir negro aqui, né, essa foi a minha intenção desde o início, era buscar o elixir negro, peguei aqui todos os recursos, né, levei essa vila aqui de boa, sem problema, castelinho de clã ali com gigante, também suavinho, é bom sempre levar um gigantinho ali pra ir tancando pra que você não perca ali os seus heróis, né, às vezes você acaba perdendo os heróis, mas aqui foi de boa, de boa, de boa, de boa, de boa, Shuriki Gorelovo, nossa, que nomezinho, mano, aí voltei aqui, e deixa eu ver o outro ataque, o outro ataque foi contra esse maluco aqui faz pouco tempo, não, opa, aqui, já ia olhar a defesa, tá aqui, também tranquilo, gente, então, assim, eu tô farmando de barque, mano, tô farmando de barque, às vezes eu levo o feitiço, mas às vezes utilizo, às vezes não, depende muito do que vai acontecer, às vezes eu prefiro utilizar o feitiço pra manter a vida de um herói, né, eu acho bem interessante isso aí, você usar um feitiço pra manter a vida do herói, pra que você consiga fazer o próximo ataque bem rápido, então eu faço isso também, né, costumo fazer isso também, porque ajuda bastante, nesse caso aqui, eu acho que eu não utilizei feitiço, se eu utilizei, utilizei pra manter a vida da rainha, não lembro aqui, mas, ó, são vilas fáceis, né, com recurso, você não gasta tanto recurso, né, porque são bárbaros e arqueiras, um feitiço ou outro ali, em determinado momento, e você consegue aí uma quantidade bem razoável de recurso, cara, é porque aqui eu não tô acelerando nada, não tô fazendo nada, inclusive eu tô sem gema aqui, né, eu gastei a gema num outro vídeo da semana passada, aí um dinheiro que eu tinha pra gema aí, acabei colocando e nem usei na outra conta, lá na NoDefense, mas enfim, né, então nessa conta aqui eu tô sem gemas, então não tem como eu ficar acelerando muito quartel aqui não, mano, então eu preferi não acelerar o quartel e fazer ataque desse jeito, ataco devagarzinho ali, fiz o ataque, vou lá, coloco a tropa pra treinar, como alguma coisa, faço alguma coisa, opa, é mesmo, ó, tem um ataque pra fazer, vou lá, volto de novo, faço o ataque, sem, sabe, sem estresse, sem pressão, na NoDefense lá, na Minimax já é mais assim, tipo, mais seguido, quando eu pego pra farmar eu vou, farm, 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 até conseguir a meta de alguma construção atualizada e assim vai, mas aqui não, aqui é bem mais tranquilo, porque o Bárbaros e Arqueiras aqui, cara, é bem suave, mano, bem suave, consigo encontrar a Vila muito rápido aqui nesta minha conta da nossa série, gente, show de bola, mas é isso, meus amigos, essas foram as nossas atualizações, espero que vocês tenham gostado do vídeo, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, fui, falou, aquele abraço e é isso aí, meus amigos, fui! Tchau, tchau!